Música Gente, eu acabei de chegar no Pente Ferro, mudei batom, mudei com batom bem vermelho, bem somensivo E eu vou estar muito feliz, mas não é fácil Música 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 é esse aqui e muita saída daqui encantada porque ele tira todo mundo é porque tá certinho tá certinho tá certinho nossa, ela é muito brilhosa muito eu amei essa dali isso é muito legal não, e as cores estão maravilhosas, né? por exemplo vai lá as suas pincelas também aham aí você tem aqui aplica duas mas essa ali você tem um caridoso, né? tem o Wave Fit Cream que é o baby pequeno, grande que já tem pra vender e esses dois aqui shampoo, condicionador não, e as cores estão maravilhosas, né? não, e as cores estão maravilhosas, né? então, gente estou de volta e a pera foi bem legal e a pera foi incrível gente, olha só o meu amor deixa eu te ver a pera foi incrível mas assim, eu tô super cansada com fome funcionava direito foi a primeira vez que eu vi na minha tifé e eu não sabia que ia ser assim que não ia ter Wi-Fi e eu queria mostrar aqui pra vocês mas eu tirei fotos e eu vou deixar biscoitos agora eu ganhei bastante coisa e eu vou mostrar pra vocês tá bem pesado eu ganhei um kit da Dylos maravilhoso e tem mais coisa na minha bolsa então, gente acabei de chegar no vídeo e eu estou muito cansada ali na minha cara no meu cabelo e eu tô com um carrinho aqui tô esperando gente, olha só quem tirou foto comigo as meninas lindas que tiraram foto comigo é só me marcar, tá? no meu Instagram que eu vou amar ver a foto gente, enquanto eu faço isso eu vou me dar a tafa sempre quando eu vou me amar no avião eu tenho que me machigar chiclete pra subir um dia a dia me desesperava uma hora e depois eu fui passando uma depressão muito forte que não são as condições aqui eu tenho que ir na hora mas condições aqui eu vou deixar e aí e aí e aí Tchau, tchau.